Olá, meu nome é Ivan Cláudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. E neste vídeo, será um vídeo bem rápido, eu vou dar algumas dicas sobre como fazer o capítulo com a fundamentação teórica. É muito importante que você se atente a outros dois vídeos que eu gostaria de te indicar. O primeiro é como fazer um fichamento, nós vamos usar muito este vídeo para fazer a fundamentação teórica. E como fazer resumos e resenhas, também é uma técnica muito importante que nós vamos utilizar na construção da fundamentação teórica. Bem, primeiro, para que serve a fundamentação teórica do seu trabalho? A fundamentação teórica, ela apresenta aqueles pressupostos teóricos que você utilizou, ou seja, o alicerce teórico do seu trabalho que vai apresentar quais foram os autores que te influenciaram no seu trabalho de pesquisa. Seja por uma monografia, um TCC, um artigo, uma dissertação, uma tese, não importa. Todo trabalho acadêmico tem a fundamentação teórica. E é essa fundamentação teórica que vai apresentar a qualidade, a relevância, principalmente ali falando da qualidade dos autores utilizados. Por isso que é importante que ao longo do seu curso, você vá construindo suas anotações a partir do fichamento, relacionando o que os autores tratam do seu conteúdo e como este conteúdo vai servir ao seu trabalho. Para você construir a fundamentação teórica, nada mais é do que uma narrativa. Você vai construir uma narrativa apresentando os conceitos, os processos, as ideias, as concepções ideológicas, enfim, daquilo que você está pesquisando. Então, toda área tem os principais autores da sua área de pesquisa. Então, você tem, sei lá, vou falar na pedagogia, você tem Piaget, você tem Vygotsky, você tem Vallon, você tem Paulo Freire, você tem Skinner, depende da sua área. Se for em políticas públicas, se for em metodologia, se for, sei lá, na engenharia, no direito, toda área de pesquisa tem os alicerces teóricos principais da sua área. Então, você precisa ir atrás primeiro desse alicerce. Construa esse alicerce, pesquise quem são esses principais autores da sua área e vá construindo os seus fichamentos. Então, fulano apresenta esse conceito. Esse conceito depois foi retrabalhado por ciclano, até chegar nesta concepção de Beltrano. Então, você vai escrevendo, você vai construindo essa narrativa, apresentando esses autores. É como se você estivesse fazendo resumos, tá? Você vai apresentar esses resumos fazendo uso de citações diretas, citações indiretas, por vezes, citação de citação. Então, é o terceiro vídeo que eu indico que você assista com muita atenção, porque é através das citações que você vai apresentando os seus conceitos e vai colocando esses autores para conversar. Depois que você apresentou e discutiu um pouco sobre esses conceitos, você pode mostrar isso na prática. Como? Pesquisando outros autores, outras pesquisas, outros TCCs, outros artigos que utilizaram esses conceitos de uma forma prática. Então, você primeiro apresenta os conceitos. Depois, você mostra a aplicação desses conceitos, fazendo uso novamente de citações diretas, indiretas, citações de citações. Então, você diz assim, Ah, mas eu não posso dar a minha opinião? Pode. Você pode dar a sua opinião. Porém, imagine que se a gente está falando de um TCC ou de uma dissertação, enfim, você está apresentando o conceito e discutindo como ele foi utilizado por outras pessoas. Se você gasta nessa parte da redação todas as suas ideias, todas as suas análises, todas as suas críticas, quando chegar na outra parte do TCC, que é a parte da discussão, que é onde entra realmente a sua opinião, sua análise, sua crítica, você já vai ter gastado essa bala. Então, geralmente, eu recomendo, é uma recomendação, é importante que você discuta com o seu orientador, mas a grande recomendação é que você construa, primeiro, uma parte teórica. Nessa parte teórica, não gaste tanto a sua interpretação, não gaste tanto as suas ideias. Depois, você apresenta a metodologia da pesquisa e vem com os seus resultados. Nos seus resultados, você puxa essa fundamentação teórica para aí sim apresentar a sua análise, sua crítica, suas reflexões. E depois disso, você apresenta a sua conclusão, chamando ali para apresentando os seus resultados da sua pesquisa. Então, basicamente, a fundamentação teórica, ela é importante para construir o alicerce do seu TCC, da sua dissertação ou da sua tese. Apresente corretamente, faça uso de citações diretas e indiretas. Como eu digo neste vídeo, prefira citações indiretas, já que citação direta, como eu falo, deixo isso bem claro, na minha opinião, fazer muito uso de citação direta significa preguiça de escrever. E nós não queremos ter a leitura de um trabalho com preguiça de escrever. Então, claro, às vezes você tem conceitos extremamente importantes que a gente não consegue transformar em uma citação indireta. Então, você faz uso da citação indireta. Mas evite citação direta, principalmente as longas. Pode utilizar? Pode. Está na norma? Está. É permitido? É, mas não é elegante. É cansativo, pouca gente fica lendo aquele monte de citação direta. Então, procure colocar com as suas palavras de uma maneira elegante. Vá construindo a sua argumentação. Vá apresentando as ideias dos autores. Fecha. Apresenta como aquilo foi feito de forma prática por outros autores. Em seguida, você vem com a sua pesquisa, análise dos seus resultados e a conclusão. Beleza? Qualquer dúvida, crítica, sugestão, escreva. É a partir das suas dúvidas, a partir das suas críticas, que eu vou construindo outros vídeos. Não deixe de compartilhar com seus amigos. Isso é muito importante para mim e para o canal. Deixe seus comentários. Clique em gostei. Obrigado pela audiência e até o próximo. Conheça os diversos vídeos que temos aqui no canal. Navegue pela playlist e procure pelos assuntos que te interessam. Aqui temos vários vídeos sobre geografia, plantão de dúvidas e pedagogia e metodologia da pesquisa. Não se esqueça que após se inscrever no canal, é importante que você clique aqui e clique em enviar para mim todas as notificações deste canal. Assim, toda vez que nós publicarmos um novo vídeo, você vai receber a notificação no seu smartphone ou por e-mail. Um forte abraço e até o próximo.